Vou só ouvir um bocadinho d'água, posso? Olha aí, eu preciso de alguma coisa? Não é não? Sai da sombra, vem para a luz que vai nascer Sai do medo, olha o dia amanhecer Sai do frio, olha o fogo, acender, acender Sai de casa, sai de ti, desata os nós Solta os versos e a coragem solta a voz Oh, não sei o que vai chegar para te aquecer Aquecer Da, na, 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 na Na, 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 na Don't be my auch, like I'm a sailor Ouvir a luz A verdade A vida Que vai chegar A um sol que vai chegar Para te aquecer A um sol que vai chegar Para te aquecer Ouvir a luz A abordar a vida Para te aquecer Ouvir a luz A abordar a vida Ouvir a luz Ouvir a luz A abordar a vida Ouvir a luz Ricardo Solera Eduardo Tencur Sara Caboeira Ouvir a luz Ouvir a luz Ouvir a luz Ouvir a luz